Eu vou te ensinar uma mágica, fazer dinheiro rápido. Não precisa de muito truque não. É só você ligar pra Nacional TV que dinheiro rápido. Se você tiver um equipamento de som que você já não usa mais, um televisor mesmo com defeito, videocassete, pode ligar pra cá que eles vão pagar muito bem, né Gabriel? Você tem um micro-ondas, um videogame de última geração, uma filmadora. Mesmo que esteja com defeito, nós temos interesse em comprar o seu produto usado. Ou se não, aceitá-lo como parte de pagamento por qualquer dos nossos produtos. E o que eles fazem com esses produtos? Eles revisam e vão vender com preço bem acessível pra quem não pode comprar um equipamento novo, não é? O legal de falar é que o nosso produto é hiper-revisado, com pagamento facilitado em duas ou três vezes sem juros, no caso dos usados. E o mais importante, tem garantia. Compensa mais você comprar o usado do que mandar consertar o seu. Ou se não, dê o seu usado como parte de pagamento, compre o nosso novo e facilita a diferença em até cinco vezes. E isso aqui é uma maravilha. Você encontra desde um micro-system desse tamanho até um televisor 30 e tantas polegadas, né? Como você imaginar na linha de eletroeletrônicos, Nacional TV tem. Então basta ligar. Inclusive, plantão agora no 915-7888 e 915-7770. E a vantagem da Nacional TV é que ela tem duas lojas em shoppings. Então você pode comprar até às 10 da noite. Loja de shopping, horário de shopping. Loja de shopping, com tudo. E pra ajudar cada vez mais o consumidor, lojas também abertas aos domingos. Mais vantagem que essa, só você vindo até a Nacional TV. A gente insiste pra que você dê um passeio que tem muita coisa pra você comprar e também pra você vender pra gente. E só lembrar também, todos os negócios podem ser feitos por telefone. Então é importante que você guarde o 915-7888 e o 915-7770. Todas as informações nesses números. E mais endereços. 1225 e 1287 no Ipiranga, na Silva Bueno, no Shopping Center Norte. Loja 1010-1011 e no Shopping Jardim Sul, loja 235. Vai ter uma grande promoção nesse sábado e domingo, hein? Segura aí que já já a gente volta com a Nacional TV pra você.